Música Estamos de volta e dando continuidade ao programa de hoje, você vai ver agora o Rali de Produtividade. Rali Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa. Crescem juntos. Como a braquiária solteira cultivada nos meses de outono e inverno pode contribuir para aumento da produtividade da soja no verão? Bom, em busca dessa resposta, a equipe do Rali Cocamar de Produtividade esteve nesta semana que passou na Embrapa Soja em Londrina. Vejam só. O Rali de Produtividade já mostrou aqui nessa nossa série de 2021-2022 um produtor ali em Marilândia do Sul que ele optou por não ter culturas comerciais no inverno. Deixando a área dele em pousil, culturas de cobertura, para receber a soja e daí ter uma boa produtividade e é isso que está acontecendo. Hoje nós estamos aqui na Embrapa Soja em Londrina também vendo uma situação semelhante, só que aqui nos surpreendeu que é a braquiária solteira. E essa braquiária solteira está fazendo com que a planta também não sofra tanto com o estresse hídrico e que tenha uma boa produtividade pelo que a gente está vendo aqui. O Júlio Franquina é pesquisador responsável por essa situação aqui. Júlio, que vantagem o produtor então teria optando por não ter a cultura de inverno comercial e adotando a braquiária solteira? O que você já pode dizer dessa pesquisa? A grande vantagem é a melhoria na parte física do solo. A gente já sabe que a braquiária produz bastante palhada, tanto de parte aérea quanto de raiz. E a raiz faz um trabalho aqui, a braquiária solteira não está em competição com milho. Então a produção de biomassa, a parte aérea chega a 10 toneladas, a parte de raiz dá em torno de 4 toneladas. Essas 4 toneladas de raiz trabalhando dentro do solo, ela modifica a estrutura e permite que a soja que vem na sequência, ela desenvolva o sistema radicular em uma profundidade maior e ela aumenta o reservatório de água. Então além dos benefícios mais corriqueiros, que é a questão de conservar a água, proteger o solo, regular a temperatura, ela também aumenta a profundidade do sistema radicular da soja. Isso faz com que ela tenha mais água disponível e não sofra tanto com estresse hídrico. E como o produtor deve decidir fazer isso? O que é que ele, pelo percentual de repente de produtividade, compensa o não plantio de culturas de inverno? Então, até parece uma decisão difícil, porque você tem que abrir mão da cultura comercial, que no caso aqui a gente está falando do milho aqui para a nossa região, também o trigo, né? Para colocar uma espécie não econômica, né? A princípio. Mas ao longo dos anos nós temos observado aí diferenças entre 10, 12% de aumento de produtividade da soja depois dessa situação de braquiária solteira ou outros tipos de verificação, né? Com outras espécies de plantas de cobertura. Mas é muito importante que nos momentos mais difíceis, né? Você tem alterações de produtividade mais importantes do que 10, 12%. Você pode chegar a 20, 30% de produtividade maior nessa condição. Então, como esse cenário de dificuldade climática, ele vem para ficar, então a gente tem que se planejar. Então, o produtor, como que ele pode se organizar dentro da propriedade? Ele pode colocar a braquiária solteira em 20, 25, 30% da área todo ano. Então, ele vai ter sempre a mesma área de uma soja num ambiente muito melhor, com menos risco de perda. Então, no longo prazo, a análise mostra que você tem aumentos de produtividade e rentabilidade quando você trabalha um sistema mais diversificado, né? Como é esse exemplo aqui da braquiária solteira. Muito se fala também que a braquiária é um hospedeiro do nematóide. Essa condição também pode ter uma certa resistência do produtor? Então, muitas vezes, esse é um argumento para criar uma barreira para a diversificação. A gente, inclusive, já fez trabalhos avaliando os sistemas tradicionais, padrão, a sucessão milho-soja comparado com os sistemas mais diversificados, com soja de milho com braquiária ou até a braquiária solteira. E o que a gente vê é que ocorre o contrário. Com o aumento da diversidade de espécies vegetais, você também aumenta a diversidade de organismos, de micro-organismos no solo. Esse aumento da diversidade da biologia do solo ajuda a controlar, a manter as populações de nematóide em populações que não causam dano à cultura. E o resultado que a gente já obteve na safra passada mostra que as populações de nematóide, principalmente para tilencos, que é o que mais se associa com a braquiária, são menores onde a braquiária está presente do que onde ela não está presente. Mostrando exatamente, comprovando essa hipótese de aumento da diversidade biológica para ajudar a controlar as populações de nematóides. O pesquisador da Embrapa falou também sobre o plantio direto, técnica que está sendo praticada, mas com baixa qualidade, com algumas desatenções por parte do produtor, que poderão trazer problemas para o solo e produtividade no médio prazo. Continua sendo utilizado, mas ele está com baixa qualidade. Desde a quantidade de palha, a gente tem medido a quantidade de palha no plantio da soja, está em torno de 40%, que é muito pouco. Então, significa que 60% do solo não tem proteção e está exposto à radiação direta. Então, você tem uma temperatura maior. Outra questão é, isso afeta o controle de plantas daninhas. E o que nós estamos vendo hoje, com várias plantas daninhas já resistentes a herbicidas, muito controle de plantas daninhas usando prática mecânica, passando grade, abuvo, capim amargoso. Então, isso afeta, diminui ainda mais a cobertura, e é um manejo mecânico do solo que faz com que ele perca qualidade estrutural. Então, isso daí, ao longo do tempo, contribui para a gente ficar cada vez com o solo com menos qualidade e mais, e deixa as culturas que a gente está cultivando na área mais suscetíveis à questão da mudança do clima, ao estresse hídrico, principalmente. Ainda na Embrapa Soja, em Londrina, conversamos também com o pesquisador Alvadi Balbinotti, que desenvolve, junto com a cooperativa Cocamar, estudos sobre solo. Balbinotti falou dos resultados desse importante trabalho, que identifica a qualidade do solo nas várias regiões pesquisadas pela cooperativa Embrapa. Nos últimos seis anos, nós intensificamos os trabalhos relacionados à pesquisa e desenvolvimento e evolução do manejo da qualidade do solo. Isso ocorre porque nós tivemos, realmente, nas últimas décadas, uma evolução bastante grande da parte genética, da parte de manejo fitossanitário. E nós conseguimos identificar que, muitas vezes, um fator que tem limitado a obtenção de altas produtividades com rentabilidade é exatamente a qualidade do solo, principalmente em termos de qualidade física e biológica. Então, dentro desse contexto, nós temos um trabalho muito consistente, junto com a Cocamar, num projeto denominado Super Solo, em que existe a avaliação da qualidade do solo em diferentes históricos de manejo nas fazendas dos cooperados. E nesse trabalho, em várias fazendas, realmente foi possível identificar que grande parte da produtividade desses cooperados tem sido limitado, sim, pela qualidade do solo, principalmente em termos de compactação, que são limitações físicas de solo, que nós chamamos. Algumas áreas com um perfil biológico aquém daquilo que necessita um solo de alta qualidade para se ter produtividade. Em algumas situações, inclusive, a questão da calagem em plantio direto, que precisa ser aprimorada. Então, com base nisso, nós conseguimos verificar esses gargalos. E também nesse trabalho, nós conseguimos avaliar que as fazendas que possuem sistemas mais diversificados, por exemplo, que utilizam um consórcio de milho segundo a safra com braquiária, ou uma cultura de cobertura no outono e inverno, por exemplo, os atributos de solo chegam muito mais próximos daquilo que nós consideramos ideais para altas produtividades. Da Embrapa, fomos visitar o Diogo Fonseca, tradicional pecuarista de gado de leite, corte da região, que resolveu, com incentivo e apoio técnico da cooperativa, iniciar na agricultura plantando soja nos 24 alqueires do seu sítio vizinho da Embrapa, em Londrina. E olha que o resultado da primeira safra do Diogo foi surpreendente. 147 sacas de soja de média por alqueire, um feito e tanto para quem está começando agora na atividade. Um negócio novo que eu não tenho o mínimo de conhecimento é a parte de soja, eu nunca tinha mexido, não entendo de semente, variedade, adubo. Eu já tinha contato com o pessoal da Cocamar e acabei, quando eu decidi de plantar, fui lá, conversei com eles, eles falaram que ia dar todo o suporte para a gente. Foi uma produção satisfatória, ainda mais para o nosso primeiro ano. Eu acredito que o que levou essa produção, primeiramente, Deus mandou a chuva tudo na hora certa para nós, e segundo, o suporte da Cocamar através dos agrônomos, fazendo tudo de acordo com o que eles passaram. Qual é a tua produtividade aqui? Aqui a média foi 147 sacas por alqueire, a média geral. E agora já entrou com milho? Agora já estamos com milho safrinha plantado, isso aí. Vai parar por aqui ou é aumentado? Não, vamos seguir adiante, não pode parar agora não, vamos tentar impulsionar para frente e continuar. Está animado? Estamos animados, estamos muito animados para continuar. Como o Diogo falou, ele teve na sua cooperativa uma segurança para iniciar a nova atividade. Mas segundo o Silvio, engenheiro agrônomo que dá assistência à propriedade, o Diogo ajudou muito o trabalho. E aberto às orientações técnicas, a próxima safra já está sendo programada para ser melhor ainda. A princípio o Diogo é um, como se diz, um aluno exemplar. A gente pode tirar como prova desde o processo que ele mexe com o leite, no cultivo da silagem, no trato com as vacas. E no dia a dia, a gente está sempre aqui dando auxílio na própria silagem. Aí eles vieram com o intuito de plantar soja esse ano. E a gente, a Coca-Mar em si, deu todo esse suporte. A gente apresentou o cronograma todo de plantio, das variedades, da adubação. É claro que foi de última hora. Agora para a próxima safra 22, 23, a gente já está estudando toda uma estruturação na área aqui, que seria um calcário, fazer uma correção do perfil de solo de potássio, até a aplicação com drone. A gente está pensando em fazer todas as aplicações com drone, para estar facilitando esse trato cultural e estar ganhando mais rentabilidade para o produtor. Confirmando os bons desempenhos das lavouras de soja da região norte do estado, a expectativa de recebimento de grãos vai ser maior que o ano passado, segundo o gerente da unidade da Coca-Mar de Londrina. A média de produtividade vai ser um pouco maior em relação à safra passada. Um exemplo que a gente pode citar para vocês é a região de Londrina. Ela atua em alguns distritos aqui. Então nós temos as primeiras áreas colhidas, tendo uma colheita média na faixa de 110, 115 sacas por alqueire. E estamos tendo agora, iniciando a partir dessa semana e nas próximas semanas, já vendo áreas que estão passando de 130 a 140 sacos por alqueire. Até um exemplo que a gente pode citar é essa área aqui, do nosso cooperado, do Sérgio Fonseca e do Diogo, e que eles estão tendo médias muito boas. Então um talhão como esse que a gente está aqui, que é um talhão de seis alqueires dentro da propriedade deles, eles estão colhendo uma média, colheram uma média de 173 sacas por alqueire. E o talhão vizinho aqui, que é uma área de 12 alqueires, eles estão fechando uma média de 135. Então na propriedade aqui, a média deles hoje está em 145 sacas por alqueire. Uma boa média. É uma excelente média pelo tempo decorrido, e por eles estarem iniciando esse trabalho junto com a cooperativa. Rali Coca-Mar de produtividade. Oferecimento Coca-Mar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos.